Esta é uma das piores cenas de massacre em massa já descoberto. Um grande predador, uma debandada em pânico e um desastre natural, todos colidindo em uma tempestade perfeita. Agora uma nova descoberta revela o maior monstro gigante pré-histórico de todos. O dinossauro do Ártico. Eles foram os primeiros guerreiros da Terra, os predadores supremos. Novas descobertas e técnicas forenses descortinam a arte pré-histórica da guerra em Luta Jurássica. Luta Jurássica, o Rio da Morte. Isso aconteceu há 65 milhões de anos. No topo do mundo, as primeiras massas polares de gelo foram formadas. Chegando ao que é o Canadá nos tempos atuais. Ao sul do Círculo Ártico, incrivelmente, a Terra era habitada por dinossauros. O inverno deixou o local em escuridão total. Neve e gelo forçaram os dinossauros a emigrarem para o Canadá dos tempos atuais, para fugirem do clima rigoroso. Em direção ao sul, eles foram perseguidos por dois assassinos. Um era o grande predador. O outro era a desintegração do mundo ártico. Verão de 1986. Pipestone Creek, no noroeste de Alberta, Canadá. Um grupo de paleontólogos em uma escavação rotineira faz uma descoberta surpreendente. São restos mortais de um rebanho inteiro de dinossauros. Mais de 3.500 ossos. Cerca de 100 ossos acondicionados por metro quadrado. Incluindo 14 crânios no total. É uma das descobertas mais espetaculares da história dos dinossauros. Foram identificados rapidamente os dinossauros como paquirinosauros. Pelos crânios são antecessores dos tricerátopes. Um dinossauro adulto media cerca de 7 metros de comprimento, 3,5 de altura e pesava cerca de 4 toneladas. Este animal era como um caminhão com uma grande ponta saindo pela parte traseira. Se você tivesse a infelicidade de ficar na frente de um paquirinosauro em ataque, seria como estar na frente de um caminhão que estava vindo em sua direção a 40 quilômetros por hora. A primeira coisa que notamos é uma grande massa no final de seu nariz, a qual chamamos de saliência. Alguns paleontólogos acreditam que aloja um chifre gigantesco como o chifre do rinoceronte. Como em quase todo dinossauro conhecido, seus chifres são compostos de ossos. Mas no caso do paquirinosauro, achamos que seu chifre poderia ser constituído de pelos ou de queratina, como nossas unhas, e que isso se decompõe quando o animal morre. Um estudo detalhado de rinocerontes mais novos revelaram que seus chifres estavam fixados a seus crânios de modo diferente que estavam nos paquirinosauros. Nós coletamos espécimes de rinocerontes que morreram em zoológicos e estudamos minuciosamente como o chifre se fixava ao osso. O resultado mostrou que a estrutura que vemos aqui, neste rinoceronte, não é o que encontramos no paquirinosauro. É uma espécie bem diferente de estrutura. Atrás da saliência, protegendo o pescoço e ombros, o paquirinosauro mostrou outra característica diferenciada, um osso pontiagudo chamado de gola. As golas eram nitidamente funcionais, porque isso foi uma coisa que passou de geração a geração. Deve ter começado como um mecanismo de reconhecimento dos sexos das espécies, mas tanto o macho quanto a fêmea tinham. Tenho certeza que no final ajudou em termos de proteção. Se formos matar um ser atopsiano, não conseguiremos pegá-lo pelo pescoço, porque não há nada para agarrar, apenas um osso maciço desta grossura. Estudando os ossos do local, os paleontólogos fizeram outra descoberta. Este bando era composto de todas as idades, desde o mais novo até o mais velho. Este corte transversal deu indícios de como os chifres dos dinossauros do Ártico mudavam fisicamente conforme iam ficando mais velhos. Uma coisa que é bem interessante quando olhamos para estas saliências nasais em pá crinossauros diferentes, é que nenhum é igual ao outro. Todos são diferentes. Essa diferença é uma grande referência para saber a idade do animal, talvez seu sexo, mas também sobre sua saúde em geral. Esses são todos os tipos de parâmetros usados para julgarem os animais. Se for fêmea, julga-se um pai em potencial para seus filhotes, ou então como os machos se avaliavam para as batalhas. E então o mistério se agravou. Os cientistas descobriram rapidamente que todos estes dinossauros haviam morrido na mesma hora. Encontrar os restos mortais em um lugar só podia significar uma coisa, que o bando todo havia sido dizimado repentina e catastroficamente. Camadas de ossos ceratopsianos quase sempre representam catástrofes. E estas catástrofes somente acontecem quando os animais andam sempre em bandos. E no registro do fóssil vemos que com os dinossauros ceratopsianos, eventualmente as coisas davam erradas. Então, talvez em uma das cem camadas de ossos que encontramos, pode ter sido um desses locais de morte em massa, onde os dinossauros viajavam em bandos e morreram todos juntos. Mas por quê? Com o Ártico desaparecendo, as estações começaram a mudar no planeta Terra pela primeira vez. E isso desencadeou um efeito dominó. Inundações mortais repentinas. É isso que vai acontecer se tivermos muitos animais grandes em águas turbulentas. Um paquirinossauro sozinho talvez conseguiria nadar facilmente, mesmo em correnteza relativamente forte. Mas quando temos dois, quatro, doze ou cem atravessando um rio, eles colidem um no outro, tropeçam um no outro, eles se confundem e se afogam. A força da correnteza leva os corpos juntos e os joga para a beira ou para a curva do rio. Nós vemos isso hoje, quando um bando de antílopes tentam atravessar juntos um rio com água acima do nível. Eles acabam se amontoando. E parece que foi isso que aconteceu em Pipestone Creek, na era dos dinossauros. Os pequenos grãos de terra ao redor dos ossos confirmam a teoria da inundação. Grãos de terra de tamanhos diferentes deslocam-se a velocidades diferentes. Em correntezas fortes, significa que os grãos pequenos deslocam-se rápido e os maiores ficam para trás. Quando encontraram esses dinossauros, estavam cobertos pelo mesmo tamanho de grãos e isso nos diz que estes animais foram levados na mesma direção. Mas a inundação levantou novas questões. Algumas mortes seriam até compreensíveis. Mas o que pode ter feito um bando inteiro de paquirinossauros ser levado pela correnteza e depois morrido? O Dr. Lawrence Whitmer, da Universidade de Ohio, fez uma tomografia do crânio de um paquirinossauro, procurando informações de como o dinossauro pôde ter se comportado. Descobrimos que este animal não era muito inteligente. Ele era guiado pelo instinto. O que essa pequena estrutura cerebral do paquirinossauro nos mostra é que os animais provavelmente não pensavam que eles não tinham a capacidade necessária de entender o que estava acontecendo no meio ambiente deles, porque eram animais muito instintivos. Não dava para mostrar um problema ao paquirinossauro e mandar o animal resolver. Era um animal bem instintivo e determinado. Como era um animal que reagia por instinto mais do que com o intelecto, era fácil entender como um bando inteiro de paquirinossauro pode ter debandado para um rio com correnteza. Devido a seus cérebros pequenos, esses dinossauros tinham um tipo de mentalidade de atirar primeiro e perguntar depois. Mas o que faltava de cérebro nos paquirinossauros era mais do que compensado pela força. Apesar do cérebro ser pequeno, era protegido dentro da principal arma do dinossauro, um crânio blindado. Pense nisso como um ariete pré-histórico. Os crânios dos ceratopsianos são, na verdade, separados do cérebro. O que significa que eles podem sofrer um impacto forte em alguma coisa e não danificar o cérebro. Podia atacar um dinossauro ou talvez até derrubar árvores, eu não sei, para conseguir o que comer. Esse crânio espesso era a maior arma deles e é o que eles usavam para se defender. Numa luta, o paquirinossauro vai fazer uma coisa, que é enfrentar seu agressor. Quando o agressor andar, o paquirinossauro vai abaixar a cabeça e atacar. E ele só vai levantar a cabeça quando atingir o alvo. Ele vai enfiar o chifre e levantar e causar um grande ferimento no agressor. Multiplique esse ariete por mais de mil e vai ter a outra grande arma do paquirinossauro. Uma força exemplar. Os paquirinossauros eram um bando de dinossauros e, portanto, a gente não tinha medo.